Que delícia, fui do lado errado. Rapaz, esse jogo é muito doido, na moral, dá um cagasso desgraçado. Depois da retirada, não volte para a estação até receber ordens nesse sentido pelo diretor de emergência orbital. Eu queria salvar, velho. Na moral mesmo, queria muito salvar. Ah, combustível para o lanche. Sim, emergência. Qual é o seu ponto de retirada da divina? E aguarde pelo seu barco de emergência e impede. Tem que encontrar o quê? Tem que encontrar o quê? Falha do estabilizador orbital. Abandonar estação. Abandonar estação. Que fofoca, Lenny? Cadê você? A reza lenda é que ela está aqui em cima, meu irmão. Será que ela está aqui dentro? Não. Então ela está no andar de cima, né, velho? Vamos entrar aqui e vamos ver o quê que dá. E aí? E aí? Depois da retirada, não volte para a estação até receber ordens nesse sentido pelo diretor de emergência orbital. Beleza, ela está distante. Mais ou menos. Ui, filho da mãe, pensei que ele tinha morrido. Ah, não. Droga. Acho que eles vão se assustar, olha no chat. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Falha do estabilizador orbital. Abandonar a estação. Abandonar a estação. Como é que não é? Não vem sozinho, né, velho? Não vem sozinho, né, velho? Evacuar a estação. Isso não é um treino. E aí, cacete, olha como vem correndo, igual um demônio. E aí Vamos lá. 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 Droga. Esse aqui era do outro lado. Vamos lá. 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 Só tem que achar uma rota alternativa. Vamos lá. 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 Tá bolada, Lenny? Tá bolada? Evacuário. Tá boladinha? Não. Toma fogo nas costas aí. Seja queimada. Toma fogo. Receba. Vamos lá. Vamos lá. Susto desgraçado, velho. Vamos lá. Na moral. Não ferra comigo. Vou ter que voltar lá. Tudo de novo. Tô nem vendo nada, não. Achei. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Cadê você, Aline? Sai! Vania! Droga. Vania nunca resolve pra mim, velho. Vania é mais difícil de acertar. Ai. Bosta. Vou ter que me lançar a chama só, velho. Vou ter que me lançar a chama só, velho. Agarra o rabo dela. Evacuário. Queima! Tá pronto. igual워енные. Tuassy era um ladies pra não que eu te Centroal! Vembora, filha. Queima. Queima. Bora, maluca. Ostrasco! Ostrasco! Queima! Queima! Kyックence. Bola, maluca. Fica sobre o projeto de emergência, a gente vai se ver sobre isso. Esse é o canal, ele falou que isso não funciona, a gente vai ver mais cedo. Depois da retirada, volte para a estação até receber ordens nesse sentido pelo diretor de emergência orbital. Ah não, ali Tu é chata, vi esse bicho Na moral, nunca vi um ET mais chato que esse Pô, podia vir um ET Valdo, né, velho Você conhece o ET Valdo? O ET Valdo é um cara maneiro O ET Valdo não dá esses problemas Sai, bora maluco, toca esse bolo que vai tocar fogo Sai, bora maluco, toca esse bolo Eu vou morrer! Eu vou morrer! Beleza, eu tenho que salvar! Dependendo do que o pessoal está falando Ela falou que você é muito afobado Agora eu estou agoniado Puxa, eu morri! Costinha! Costinha, velho! Ele esperou eu mexer no negócio para me matar Ai, sacana! Ai, sacana, cara! Não respeita, não! Deixa eu me achar aqui Não sei não! Eu sei que o bicho está vindo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Você está ligado? Você não vai cantar mais agora! Não vai cantar mais agora! Vamos! Vamos de novo! Tinha que queimar essa vagabunda mesmo! Vou de molotov, velho! Meu molotov sempre me salva! Não, cara! Eu que falei que é a minha das vidas... Unsas vezes daqui é um av angels! Ai que vamos achar um av are you all! Ai que陽 Occblankitas, meu amor! ENTzięcio como飛renño vielleicht do web Fence as minhas envy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, o problema... Evacuar estação. Isso não vai ser. Olha, ele vai morrer eu e tu aqui, velho. Vai morrer eu e ela no fogo aqui. É ruim de não. Ah, mas ela está aqui de novo, velho. Ah, vai dar merda aqui, velho. Ah, vai dar merda aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, Aline, nem pra cá não, cara. Por que você sobe no fundo de mim, velho? Me matei. Antes morrer queimado do que morrer pela Aline. Falo mesmo. Que bosta de jogo do capeta, velho. Na moral. Ah, velho. O bicho já começa a vir aqui. Pafuque. Como assim? Evacuar a estação. Evacuar a estrela. Ah, não, Aline. Para, velho. O que é? Agora eu sei que o nome da principal é Replay. Replay. Entendi. Evacuar a estação. Isso não é o trem. Ah, não. Menos mal. Agora eu tenho tempo pra eu poder fazer minhas paradinhas. Tem o meu ovo. Depois da retirada, não volte para a estação até receber ordens nesse sentido pelo diretor da emergência orbital. Sebastopol, aqui é Daiane Berlene da Torres. Estou tentando acoplar na plataforma de reboque abaixo do... Ah, tava tão perto. Uf. Tchau. 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 Tchau.